Dia de luz, festa de sol, o barquinho deste sal, no mais rio é surto o mar Tudo é verão, amor se faz, no barquinho pero mal deste sal sem parar Sem a intenção dessa canção, vai-se santo deste amai Eu sou, vejo o barquinho, dia está o azuz Voltado ao mal, desfai o sonho, o barquinho deste sal, no dia de cantar Suta o azule, leas do sol, o barquinho coração, deslizando a canção Tudo este é paz, tudo este é trás, uma karma de ver a então O barquinho vai, a tardinha cai O barquinho vai, a tardinha cai Tidada, badum-barada, badum-bibam-bam Badum-barada, badum-bibam-bam Badum-bam, badum-bam Tidada, badum-bam, badum-bam, badum-bam Tidada, badum-bam, badum-bam, badum-bam-bam-bam Camilhão C'est tellement, tellement bon Tristeza não tem fim Felicidade, sim Ah, felicidade como a flor Nuba, nuba, pétala de flor Vela tranquila Ves poes de lhebocidia É cargou-mã-la Ta ouro, bafleur Sous la pluie de nos bambres Mes mains qui courent Je n'en peux plus de t'attendre Les années passent Qu'il est loin de la jete-en-rure Nul ne peut Nous entend Dans mon jardin d'hiver Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Legenda Adriana Zanotto